bastante especial. Olha, tivemos um acidente doméstico que terminou com uma pessoa ferida com golpes de faca, é isso mesmo. Nossa equipe esteve no local acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Ricardo Freitas traz a reportagem. Ocorrência que movimentou o setor policial na tarde desse domingo aqui na rua Paim, no Parque Laranjeiras, em Maringá. De acordo com informações de parentes, a moça estava bem tranquila na cozinha, tentando alimentar um animal, um gato. Ela passava requeijão em um pão, estava com uma faca na mão. Quando a cadeira teria escorregado, a moça caído e a faca entrado um pouco para baixo da barriga dela, próximo à região da virilha. A equipe médica esteve aqui no local, o SAMU, a equipe médica, para socorrer a moça. A polícia militar também esteve aqui no local para fazer o boletim de ocorrência. A moça de 26 anos foi levada para o Hospital Bom Samaritano aqui de Maringá. E apesar da lesão, o ferimento foi considerado leve. Ainda bem que o ferimento foi considerado leve, não foi coisa mais grave, mas acabou ali a mulher sendo atingida. Ela foi encaminhada para o hospital, aí a gente vê a equipe do SEAT, do Corpo de Bombeiros. A preocupação ali, como era uma mulher, o médico também do SAMU esteve no local acompanhando a vítima, que foi levada para o hospital, rolo confusão que aconteceu. A mulher teria caído da cadeira e acabou se ferindo ali com um golpe de faca. Acabou sendo, atingiu ali, mas ainda bem que não foi nada de grave. E a polícia militar foi lá também, porque veio a notícia que poderia ser ali um caso de agressão, né? E aí polícia, médico e tudo mais foi para o local para saber o que estava acontecendo nesse local aí.